Oi, pessoal, um abraço a todos. Nós aqui, porto-alegrenses, imaginávamos que teríamos um dia um pouco mais tranquilo, com a água do rio baixando, com o calor, com o resgate sendo feitos em Eldorado do Sul, Guaíba, no próprio bairro Maitá, Sarandi, mas não, mas não. Voltamos a nos assustar, agora moradores do Menino Deus e da Cidade Baixa, com o desligamento da energia na região e, por conta disso, a casa de bombas que estava fazendo a contenção da água também foi desligada, parou de operar e a água invadiu esses bairros, trazendo ainda mais angústia para nós, para nós aqui, moradores de Porto Alegre. Claro que tem tanta gente sofrendo aí que a gente não consegue nem mensurar, né? Enfim, em meio a tudo isso, algumas notícias que trazem um pouco de conforto, né? Porque tem muita gente ajudando, muita gente, a atitude do Pedro Scooby, do surfista de ondas gigantes, né? Trazendo a equipe dele, veio uma rapaziada também de Santa Catarina, com jet ski, tem muita gente ajudando, muita gente de bom coração ajudando, eu em especial quero agradecer porque os números, 5 mil números dessa camisa aqui do Tafarel que está sendo rifada, de Omundo Underline Retro e foram todos vendidos, tá? Hoje atingimos a marca de 5 mil números, em breve vamos fazer o sorteio junto com o Pedro Oliveira e essa aqui do D'Alessandro passamos de 53% dos números vendidos, tá? Essa do Tafarel é um pila, essa aqui 10 reais, o que significa isso? Que eu estou próximo de 40 mil já na conta e eu quero chegar a 50 mil, tá? E depois eu vou trazer novidades para vocês porque já tenho uma ideia de por onde começar colocando a grana, tá? a colocar a grana. Sobre os meus patrocinadores, um amigo de Canoas me chamou, Vaguinha, a LR salvou geral ontem à noite. Não conversei com o Leonardo nem com a Roberta, isso aqui não é um vídeo institucional. Esse meu amigo disse, os caras ajudaram os botes a fazer resgate, tudo, deram todo suporte, eles compraram lanternas lá também, o pessoal todo e o Paladino, o Joel Paladino me mandou mensagem, os caras salvaram geral. Então esse não é o momento de fazer venda, não quero que vocês comprem nada, não estou anunciando nada, vocês são testemunhas, mas lembrem-se de quem está ajudando neste momento e a LR Energia está ajudando as pessoas ali de Canoas. A empresa é de Canoas, então eles certamente estão completamente envolvidos, Marquespa vai ficar permanentemente aqui, tá? 100 mil reais para o debate raiz, para ajudar também, enfim, tem tanta gente ajudando. Gente, vamos às informações de imediato, informação do início da noite, divulgada oficialmente pelo Inter, diante do estado devastador, de calamidade pública e da tragédia avassaladora que assolam nossa cidade e o estado, o Inter faz um apelo via presidente Luciano Oxman, da Federação Gaúcha de Futebol, solicitando a Confederação Brasileira de Futebol a suspensão de todos os jogos do clube por 20 dias. Grêmio e Juventude também fizeram o mesmo, tá? A nota do Inter ainda diz, a prioridade absoluta neste momento é o apoio para a garantia de vida das milhares de pessoas atingidas e a avaliação e restauração do mínimo de infraestrutura necessária para garantir a segurança de todos aqueles que participam de um evento esportivo. Pedimos compreensão, solidariedade, empatia e apoio imprescindíveis, imprescindíveis neste momento tão delicado e extraordinário, tá? 20 dias sem jogos é o que o Inter pede. Com isso, a gente pode prever já o adiamento de seis jogos do Internacional, tá? Inter e Juventude, Copa do Brasil, Inter e Juventude, Campeonato Brasileiro, que seria na segunda-feira da outra semana, Inter e Delfim pela Copa Comebol, que seria em Porto Alegre, Copa Comebol, Copa Sul-Americana, eu nem sei mais o que eu tô falando. Cuiabá e Inter pelo Campeonato Brasileiro, 4. Daí o jogo da volta da Copa do Brasil, Juventude e Inter, 5, e mais o jogo do Inter contra o São Paulo no Beira-Rio, que vai ser dia 25, então a gente fecharia aí os 20 dias, né? No caso, 19 dias aqui e aí se o Inter tivesse pedido atendido, e eu assim espero, o jogo seguinte seria Inter e Belgrano pela Copa Sul-Americana. Então o que que tá sendo discutido agora é calendário, tá? É isso que está sendo discutido neste momento. Calendário. O Inter pode sair do Rio Grande do Sul? Uma informação do Correio do Povo. Pode. É óbvio que o Inter tá pensando, porque a vida do clube ela vai ter que seguir. Então é óbvio que, e a obrigação dos dirigentes pensarem no futuro, né? De o que fazer pra se preparar para o próximo jogo, que vai ser daqui a 20 dias. Então é óbvio que o Inter está pensando, está analisando alternativas. O presidente do Joinville ofereceu a Arena Joinville pro Inter jogar, ofereceu a estrutura do Joinville pro Inter treinar. O presidente Alessandro Barcelos, no primeiro momento, agradeceu, não tem cabeça pra pensar. Até porque a destruição nas dependências do clube é geral, é completa. Só não estragou a arquibancada ainda do estádio Beira Rio. Mas olha aí, a gente tem as imagens do Jet Ski, que andou por dentro das dependências do Beira Rio. Eu não tenho aqui a pessoa que gravou pra dar o crédito, tá? Mas se alguém souber, me avisa aí que eu dou sem problema nenhum. Isso aí é dentro do estádio, tá? Tem ali o portão 05, a gente pode ver ali. E tem as imagens do meu amigo Max Peixoto, fotógrafo, né? Que trouxe imagens do Beira Rio, de cima do seu drone, que mostram a destruição geral do pátio das dependências, das cercanias. E pelo que a gente está tendo de informações, eu passo o dia ouvindo a Rádio Gaúcha, a água vai demorar 15 dias pra baixar, no mínimo. Pra voltar ao normal, 15, 20 dias. Não tem água, não tem onde o Inter treinar. Tô falando do Inter, né? Porque eu falo do Inter aqui, mas Grêmio e Juventude também. O Juventude até acho que tá conseguindo treinar. O aeroporto de Caxias tá aberto, mas com que cabeça jogar, né? Então, por óbvio, o Inter está pensando em sair. Mas não tem nenhuma definição ainda, tá, gente? É isso que eu tenho de informações, tá? O Inter não não definiu, não tem cabeça pra pensar, tá analisando as possibilidades, obviamente. E em um ano que a gente tinha muita esperança, né? Vem uma tragédia como essa que mexe com tudo. Mexe com tudo, abala dirigentes e... Enfim, o Inter vai ter que recuperar a estrutura do clube, gente. Vai ser preciso muita força entre todos, dirigentes, jogadores, comissão técnica e principalmente nós, torcedores, né? Não é a prioridade. Nossa prioridade são as vidas, a volta da rotina normal, né? Que também vai demorar, mas todos têm a preocupação com o futuro do clube também, principalmente quem está no comando. E eu acho que o comportamento da direção do Inter ao emitir uma nota, passa uma mensagem. Não queremos jogo. Não pensamos nisso. Toquem aí, a gente ajuda como pode. Em um segundo momento, pensamos no que fazer. É uma atitude extremamente simpática da direção do Internacional, na minha avaliação. Grande abraço, muito obrigado. Vou deixar o link pra que vocês possam comprar a rifa da camisa do Dali. Agradeço de coração quem comprou a do Tafa. Esgotamos os números, 5 mil números vendidos. em sexta, sábado, domingo, 4, 5 dias. Começamos, né? Na quinta. Vamos lá, vamos ajudar. Vamos lá. Eu sei que é pouquinho da minha parte aqui, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai longe. Tchau. Tchau.